Música Agora é a mão na frente assim, ó É a mão na frente aqui, ó Que beleza Só sei Que beleza E a mão na frente, ó E a mão na frente, ó Só sei Que lá na frente, ó Que beleza E a mão na frente, ó 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 E a mão na frente, ó